É tão bom quando nós decidimos orar, falar com Deus, porque lá na carta de João capítulo 14 diz assim E eu farei o que vocês pedirem em meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho O que vocês pedirem em meu nome eu farei Foi com esse espírito de oração, de dedicação e de humilhação aos pés do Senhor Que os nossos adolescentes da Adição se reuniram para a grande vigília no Templo Central Então vamos conferir esse momento de oração dos nossos adolescentes A paz do Senhor, estamos aqui no Templo Central da Assembleia de Deus de Santana Na última vigília dos adolescentes de 2017 Com o tema Na Dependência de Deus Venha conosco assistir essa matéria No dia 7 de dezembro, aconteceu a última vigília Adolescentos Com o tema Na Dependência de Deus O objetivo de trazer os adolescentes para um encontro especial com Deus Durante a madrugada, buscando mais a sua presença Esse encontro foi dividido em quatro períodos O primeiro período ficou por conta dos encontristas do Metatim Tivemos momentos de louvor com bandas locais e oração Oh Senhor Jesus, vocês vieram com o intuito de não te adorar Mas que a base deste momento eles possam ver Que não há outra coisa melhor do que está em sua presença Não há lugar melhor do que está de joelhos dobrados adorando O palestrante da noite desse período foi o pastor Telésio O mundo só pode conhecer a paixão de Deus por ela Pela paixão que você devotar a esse Deus Escute O que é que Deus está dizendo Para nós em escuro dessa noite O segundo período ficou por conta das regiões branca, laranja, dourada e roxa Alguns adolescentes falaram da sua alegria De estar participando desta última vigília Sem dúvida, eu acredito que os adolescentes são o pilar da igreja E eles sendo o pilar, eles têm total importância na igreja A igreja só vai prosseguir com o prosseguimento do ensinamento Sobre a palavra de Deus com os adolescentes Porque eles só vão provar do sobrenatural de Deus Assim como os mais velhos na igreja Se a gente ensinar desde o começo Então, eles são muito importantes Porque ensinando os adolescentes a igreja vai prosseguir Em muitos e mais anos Em decorrer da história e vamos continuar marcando essa geração E essa terra e o mundo Bom, essa experiência dessa vigília foi muito impactante Assim pra mim, mas como todos Porque é uma oportunidade de estar na casa de Deus Como a gente sempre faz Só que é uma oportunidade também Da gente se entregar verdadeiramente Com a nossa pureza e o nosso espírito A gente precisa fazer cada vez mais para Deus Porque Ele tem um plano nas nossas vidas E essa vigília ajuda muito A gente evoluir na oração, na palavra E assim como as demais coisas que acontecem no nosso cotidiano Pastor Josué Lima Falou da sua alegria e gratidão Pelo ano de 2017 À frente da Arissa Somos só gratos a Deus A palavra mesmo é gratidão Por tudo aquilo que Ele fez 2017 foi um desafio Mas Deus nos deu vitória No Deus capacidade Nós iniciamos a programação de 2017 Com uma grande vigília E hoje nós estamos encerrando o trabalho da AdSan também Com uma grande vigília Para a glória de Deus Nós somos gratos a Deus pela vida desses adolescentes Eu sei que Deus tem muita coisa para fazer na vida deles Que o Senhor possa abençoar cada liderança Cada líder de adolescente Que o Senhor possa abençoar todos vocês A toda a minha liderança Eu quero agradecer ao nosso pastor Lucifrance Que tenha me dado essa oportunidade De estar na frente da AdSan Muito obrigado líder Muito obrigado adolescente Nós contamos com vocês em 2018 Amém? O terceiro período Foi dirigido pela diretoria da AdSan No quarto período As regiões azul, marrom, vermelha, amarelo e prata Louvaram a Deus Música A vigília foi finalizada com um grande especial Café da Manhã E essa foi a nossa última vigília Adolescentes de 2017 A paz do Senhor e até a próxima Música